Bom dia galera do 100% Motor, aqui quem fala é Wagner Cavalcante. Eu estou com o meu grande amigo aqui, José Carlos Finardi. Esse camarada tem muita história para contar aqui. Um grande profissional na área, na indústria automobilística do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre carros flex, carro bicombustível. O que é flex, o que é bicombustível, quando que começou isso. Hoje nós sabemos da tecnologia dos carros modernos, as montadoras inovando. Hoje tem até carro já elétrico. Então nós vamos falar sobre isso. Grande José Carlos, tudo bem com você? Beleza. Beleza? Vamos bater um papo aí sobre esse assunto, esse tema polêmico aí. Zé, conta um pouquinho da sua história aí, a montadora. Eu sei que você teve muita experiência, vamos lá. Então, inicialmente, o álcool que veio no mercado, preço baixo custo, teve a procura de fazer carro movido a álcool. Inicialmente era só carro carburado. Que ano mais ou menos, aproximadamente, você lembra? Ah, em 89, acho que é. Ok. Então, aí começou a vir a injeção eletrônica, que veio primeiro o Gol GTI. Como eu já trabalhava na montadora, tinha um certo conhecimento na parte de software, de calibração de carro. Desenvolvendo os carros de calibração para álcool. Aí veio o interesse de fazer um carro bicombustível. Inicialmente, eu comentava com o pessoal de engenharia, o pessoal vai ser isso. Aí é uma chuva de verão, isso não vai virar. Aí, sempre teimoso, junto com um engenheiro amigo meu, fizemos primeiro o carro bicombustível. Nem flex era, bicombustível. O carro era álcool ou gasolina. Inicialmente, nós começamos a fazer o quê? Fazia uma calibração do módulo para usar o EPROM para o álcool. Aí, tinha que parar o carro, trocar o EPROM quando fosse trocado de combustível. Aí, conversando com o pessoal da ANAPRO, me mostraram um chip, que era um chip duplo. O que esse chip fazia? Quando se energizava, ele passava para um arquivo e quando desligava, passava para o outro. Puta, foi a glória, né? Aí, nós fizemos muito. Na época, bombou. Nós fazíamos, os usineiros, as partes de Ribeirão Preto, o pessoal usava muito os carros bicombustível. Álcool ou gasolina, não flex. E, automaticamente, você tinha uma taxa do motor, que era de 9 para gasolina. E você conseguia fazer uma curva correta de avanço para esses carros para passar para álcool. Por quê? Você tinha condição de mexer com um avanço até 30, 40 graus em cima do avanço inicial. Então, o carro ficava de atividade muito boa, consumo excelente. Era até melhor o consumo desses carros chipados para álcool do que na gasolina. E veio no mercado. Aí, o mercado veio, começou a sair o carro flex. O carro flex, hoje, no meu ponto de vista, é o mesmo pato. O que eu falo é que é um pato. Ele não anda direito, não voa direito e não nada direito. Por quê? A injeção, hoje, do flex, usaram a taxa próxima do álcool. Próxima não, a do álcool. Seria 11, 11,5. O que acontece? Quando o carro está andando na gasolina, o que ele faz? Ele tem que trabalhar com o avanço lá embaixo, para não detonar. Mesmo assim, detona. Aí, algum modo inteligente corrige, tira avanço. Quando você põe no álcool o carro, o que acontece? Ele está com uma taxa intermediária. Ele fica ruim no álcool e ruim na gasolina. Quer dizer, eu acredito que o pessoal de engenharia tentou fazer um quebra-galho. Foi uma coisa de retalho, né? Fizeram um quebra-galho. Tem algumas injeções, hoje, que ainda é um pouquinho melhor. Ela se adapta, certo? Se você está no álcool, ela consegue comutar e passar para o álcool. Ou vice-versa, na gasolina. Tem alguns modos, hoje, que você tem que insistir, via scanner, para poder esse veículo passar no combustível que está usando. Então, eu acredito, sim, que falta muita tecnologia ainda na parte de injeção eletrônica. Nós estamos gatinhando. Tá bom, apesar que está quase acabando os motores a combustão, né? E você tem muita novidade. Na época do álcool estava a crise da gasolina, o álcool estava em expansão. Saiu milhares de carros a álcool no mercado. Quando o álcool virou um absurdo, o que acontece? Nós viramos tudo para converter os carros de álcool para a gasolina. Na época, os Monza, que eram os carros meio gastão, nós tínhamos que chegar a fazer 30, 40 carros por dia, convertendo os carros que eram álcool, original de fábrica, para a gasolina. Porque esses carros perderam o mercado. Ninguém queria esses carros mais, porque o álcool não tinha preço e a gasolina estava mais competitiva. É a ciranda. No Brasil é sempre assim. O álcool um dia está para cima, está para baixo. Apesar que agora o álcool está sempre para cima, né? Então, acontece. Bom, Zé, então, peraí. Vamos ver se eu entendi. Galera do 100% motor, vamos lá. Então, as montadoras estavam fazendo o carro a gasolina e, de repente, surge um camarada que teve uma visão, né? Como o álcool estava... Eu até lembro do preço do álcool naquela época. Quanto que era? 10 centavos? 15 centavos, é, mano. O que ele fez? Ele teve uma ideia. Então, você foi o pioneiro nesse negócio? É, o pioneiro. Ninguém fala quem fez. Eu fui o primeiro maluco, né? Sempre fazendo essa loucura, de fazer o carro bicombustível, não o carro flex. O flex, do meu ponto de vista, é pior. Comentando com alguns engenheiros, eles falaram que o módulo hoje, ele reconhece que ele está no álcool, ele adianta o avanço. Meu, você colocando scanner no carro, você vê. Não é bem isso que acontece. O módulo, ele praticamente não tem avanço. Quer dizer, a eletrônica nova que eles estão fazendo hoje, ainda não é eficaz. Deveria, sim, ser eficaz. E tem uma coisa, você tem uma... A taxa dos motores que estão usando o álcool hoje, e gasolina, é praticamente a do álcool antigo. Quer dizer, quando você está usando gasolina, esse carro detona. Se ele detonar, o que acontece? O próprio pistão, ele é freado. A onda de calor que está subindo, o pistão, então ele força para baixo. A detonação, nada mais é que você... É um prejuízo para o motor. Você tem perda. Então, você tem perda tanto na gasolina como no álcool. No álcool, ele é deficiente, o avanço. E na gasolina, ele tem muito avanço. Quer dizer, você fica no meio termo. Eu acredito o seguinte. Se pegasse uma engenharia para trabalhar em cima desses módulos, para fazer uma calibração correta, é tempo ainda. Porque ainda vai ter... No Brasil, vai ter muito tempo de usar gasolina e álcool ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta, Zé Carlos, sobre esse tema aí. Não seria o correto ter uma taxa variável de compressão? Como que funciona isso? Você pode explicar? É, dizem no mercado que tem uma taxa, um Uber King, que tem uma variação de taxa, que ele sobe e desce. Mas, eu não acredito que vai funcionar. Até tenho, eu vi na internet alguma coisa sobre motores que têm taxas variáveis, mas não é cabeçote que movimenta, tudo que você coloca, muita mecânica em cima, com a eletrônica, não vai funcionar. Por quê? Vira mais uma parafenália. Você teria que fazer o quê? No meu ponto de vista, não vou dizer que eu sou certo, era deixar o motor com a taxa do motor, a gasolina, e trabalhar em cima da correção do álcool, do avanço do álcool. Usar, não tem o porquê não. Se o cara estiver usando na gasolina, ele quiser passar para o álcool, ele comuta uma chavinha e passa para o álcool. Por que não? O cara não quer. Se o cara não quer, então vai andar com gasolina, vai andar com álcool. Então, eu acho que o cliente, o usuário tem que ter o primeiro dedinho para ligar ou desligar um botãozinho. Eu acho que é um bom senso. E é o seguinte, o carro quando ele é flex, quando ele está andando no álcool, ele tem um tempo de gestão bem alto. Quando você passa, abastece na gasolina, esse carro, ele torna-se um carro gastão. Ele vai rodar 30, 40 quilômetros, ou 50 quilômetros, ou tem carro que continua gastando excessivamente, porque os módulos, eles não são inteligentes. Fala que é inteligente, eles são burros. Os módulos são burros mesmo. Eles não acompanham a tecnologia. Então, eu acho o seguinte, deve ter alguém que trabalha em cima desse sistema de injeção. Eu acho que dá para melhorar, mas falta interesse. Está vendendo? Deixa sim. Entendi. Então, na verdade, gente, público, galera aí do 100% motor, na verdade, o que o Zé Carlos está falando aqui, é que a montadora, para acompanhar esse mercado aí, dos combustíveis, e para o consumidor poder usar o carro flex, vamos dizer assim, tanto gasolina quanto álcool, ele fez, criou um sistema eletrônico, para fazer essa adaptação, não é, Zé? É assim que funciona. Inclusive, no inverno, naquele frio, abaixo de 10 graus, nós vemos aí nas oficinas lotadas, às vezes, de carro que não pegou de manhã. Explica isso aí, como que funciona. É, o que acontece é que o carro que tem, quando ele está no álcool, ele abre uma janela. Você abastece, ele abre a janela, para reconhecer o combustível. Se a sonda do carro estiver deficiente, o que acontece? Essa sonda, ela vai ler erroneamente, e o carro não reconhece. Ele não sabe que está no álcool. Ele está com álcool, para ele, ele está com gasolina ainda, porque você tem muitas variáveis, um bico injetor com maior vazão, menor vazão, fítono entupido, quer dizer, você tem vários problemas na injeção eletrônica. E o combustível no Brasil não é um dos melhores combustíveis do mundo, né? Então, você pega um carro desse aí, que ele acha que está com gasolina, e está com álcool no tanque, ele não vai pegar. Por quê? Ele vai injetar uma quantidade de combustível maior, que já está trabalhando no mapa do álcool, porém, ele não sabe que está no álcool. A bombinha da partida frio não vai entrar. Hoje, com esses carros novos que tem a eletrônica que aquece o coletor, melhorou. Mas os carros mais antigos, é muito sofrimento. É direto. O mecânico tem a casa do cliente, fazer o carro pegar em manhã cedo, é desligar o bico, fazer o carro pegar, desafogar. Quer dizer, isso aí é falta de interesse da pessoa, de engenharia, da parte de software, de módulo. Quer dizer, eu acho que o pessoal, é que o negócio, está vendendo, vamos deixar. E o consumidor, por sua vez, não sabe reclamar. Para quem andava de carro, carburado, aquela porcaria, ficava falhando de manhã cedo, ficava duas, três horas, puxando afogador para o carro não morrer na rua, a gente só vir para ajudar. Mas eu acho o seguinte, o pessoal tem que ser mais, cobrar mais. Pagar e cobrar. Entendi. Bom, galera, é isso daí. É um tema muito interessante, isso daí vai horas e horas aqui de bate-papo, não é, Zé? Se a gente for falar aqui, inclusive, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, particularmente, eu acho o seguinte, o carro a gasolina e o carro a álcool. Por quê? Porque essa adaptação, como o Zé Carlos falou aqui, ela fica meio intermediária, não fica 100% perfeito nenhum combustível e nem 100% perfeito em outro combustível, não é, Zé? E aí acaba virando uma adaptação, né? É, é um quebra galho, né? Mesmo sendo de fábrica. É, é um quebra galho de fábrica. Puxa, galera, isso é legal, hein, esse bate-papo. Valeu, Zé. Falou. Passar esse seu conhecimento aí para essa galera aí do 100% motor, você é realmente um cara que tem muito conhecimento nessa área. Estamos sofrendo muito tempo já no mercado. Está sofrendo muito tempo? É, só... O cabelinho já está branco, já? Acho que mais de 50 anos. É isso aí, gente. Obrigado, Wagner Cavalcante e José Carlos Finardi aqui diretamente do 100% motor. Obrigado. 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 Obrigado.